Isso, a gente tem a intenção de despertar a população que eles têm direito e devem cobrar. E isso não é nada de graça, isso é impostos que são pagos, que a Receita, o Estado Federal, manda o orçamento para o município, para o município converter em serviço público. Isso daí ocorre em todos os municípios do Brasil. Todos os municípios recebem orçamentos federais para ser investido em serviço público. Isso aí são impostos que a gente paga. Aí tem uma porcentagem que o Estado Federal manda para os municípios. E dentro desse orçamento é destinado, por exemplo, do 100% do orçamento é destinado às porcentagens para cada secretaria ser investido na saúde, educação, segurança, esporte e aí vai. Beleza? A nossa intenção é que a população saiba disso. Porque por mais que a população tenha uma noção do que acontece, mas ela não sabe precisamente. Ela não tem conhecimento, esclarecimento e nem transparência do que realmente acontece. E muito menos dos valores que o município recebe. Tem muita gente que pensa que é pouco dinheiro. Porque o que você escuta da boca dos políticos que assumem a prefeitura é que está faltando dinheiro, é que não tem dinheiro, é que não foi feita a obra porque não tem dinheiro, a merenda escolar está faltando porque não tem dinheiro, a saúde está ruim porque não tem dinheiro, isso tudo são contos de fada, isso daí não existe, dinheiro tem, todo município recebe, o orçamento ele vem. Agora o problema é que muitos, não estou falando em relação à montada, somente de amontada, e nem estou direcionando esse meu pensamento ao prefeito de amontada, mas muitos, muitos desviam o dinheiro, ficam ricos através de dinheiro público e não invertem, não convertem esse orçamento que é para ser convertido em serviço público, eles não convertem em serviço público realmente, entendeu? Às vezes não convertem o valor integral, desvia uma quantidade e inverte outra quantidade que é para aquele calabouca da população ou aquele mínimo, mínimo necessário que eles acham no ponto de vista deles que a população tem que ter acesso, tipo um remédio de pressão, um remédio de diabetes, aonde que o orçamento, muito provável que se for fiscalizado por vereadores, muito provável que esse orçamento, se ele for investido em sua totalidade, a gente tem acesso a remédios como anti-inflamatórios, omeprazol, remédio para gripe, remédio para tudo, para tudo, inflamação, tudo, entendeu? Talvez muito provável que a gente poderia ter uma lista de remédio na farmácia pública de 100, uma lista de 100 remédios, 100 e poucos remédios, e isso eu já vejo na prefeitura de Colatina, onde o Sérgio Meneghé é prefeito e ele hoje é considerado um dos melhores prefeitos, um dos melhores prefeitos do Brasil, do Brasil, é um dos melhores, é o melhor prefeito do Brasil, para ser mais preciso, e lá ele, o portal de transparência da prefeitura de lá, deixa a gente ver a lista de remédio da farmácia pública, e é uma lista extensa de mais de 100 remédios, aonde que a gente vê nos municípios, e a montada, a gente pode citar a montada nesse caso, porque eu tenho conhecimento disso, que a lista de remédios na farmácia pública é uma lista bem escassa, é pouquíssimos remédios, e quando tem? E quando tem? Eu estou dando um exemplo daí, porque se a gente for dar exemplo de tudo, de todo o serviço público, ele está falho em quase todas as áreas, então não vou estar aqui falando da educação, esporte, como você também já sabe que esporte está defasado, e muito mais, mas por quê? Porque não está sendo investido o orçamento em sua totalidade, eles deixam para investir um pouquinho mais, agora no período de eleição, para poder transparecer a todo custo que eles foram os bons administradores, e que os vereadores foram os bons vereadores, que no caso dos vereadores, eu não vejo como os bons vereadores, por quê? Porque o motivo principal de existir vereador, é para ele fiscalizar o orçamento público, e esses caras não fiscalizam um real, o prefeito faz do jeito que quer, faz os contratos da forma que eles querem, contrato esses, como eu estou observando, como eu estou pesquisando sobre isso, são contratos que estão espalhados em vários municípios distantes de Amontada, como tem contrato de Russas, Canidé, Senador Pompeu, aqui de Fortaleza tem vários, aonde que esses contratos são de serviços que poderiam estar sendo feitos com empresas de Amontada mesmo, tipo merenda escolar, kit bebês, kit dental, tudo isso aí dava para adquirir aí, construção, a gente tem pedreiro, tem tudo aí em Amontada, não precisa estar vindo buscar tão longe, esse tipo de serviço, tá entendendo? A minha intenção com esse meu pensamento, qual é? É deixar com que o orçamento de Amontada circule dentro de Amontada, e isso dê uma qualidade de vida pessoal melhor para o povo de Amontada, entendeu? Isso fora a obrigação do vereador de fiscalizar o orçamento para ser convertido em serviço público, que isso atinge a população toda, por quê? Porque serviço público, tá dizendo, é público, é para todo mundo, tipo, saúde, educação, segurança, tudo isso daí, se for convertido o orçamento em sua totalidade, tão gigante, porque a gente observa, é que não está sendo investido tudo, e os variadores não fiscalizam isso, entendeu? É por isso que às vezes a gente sente essa vontade de poder participar mais direto, porque mais direto a gente tem umas condições, a gente tem a lei nos protegendo e nos deixando à vontade para fazer uma fiscalização mais precisa, mais aprofundada, com cobranças também, exigindo com que o administrador, o administrador, o prefeito, resolva os problemas e invita esse orçamento em sua totalidade, beleza? E em questão aos vídeos, pode repassar, não tem problema não, isso é bom, tem que passar mesmo. Essas informações que eu te passei aqui no áudio, se tu quiser repassar também, pode repassar também, não tem problema. Eu não estou aqui fazendo a oposição a nenhum tipo de prefeito. Eu sou posição do povo, posição da população, posição do serviço público. Eu sou posição em investir o orçamento de amontado em serviço público. Isso sim, eu sou posição. Eu não sou oposição a nenhum político. Porque se você for se prender a estar falando mal de um determinado político, você vai se tornar um deles. Vai ser um político só para estar falando dos outros. O certo é trabalhar, fazer o que o cargo de vereador permite. E o cargo de vereador, ele permite você fiscalizar e legislar. E isso daí, muitos deles não fazem. E é para fazer. E o cargo deixa ele à vontade para ele fazer isso. Ele tem que fazer isso. A população, a população é porque também, infelizmente, a gente tem uma política dessa forma, porque a gente já foi acostumado a ver a política dessa forma. E a gente pensa, às vezes, que é uma política correta. E não é. Essa política de prestação de favores, de dar milheiro de tijolo, milheiro de telha, pagar documento de carro. Isso daí é política totalmente errada. Totalmente, totalmente. Mas a gente tenta, a gente está tentando mostrar para a população que isso é errado e isso é certo. Cabe, eu acredito que através das redes sociais tem muita gente que já está tendo um esclarecimento muito bom em relação à política. É tanto que a gente já vê vários políticos fazendo política correta. Como eu posso citar aqui, Sérgio Meneguer, Janones, André Janones, Cleitinho Azevedo, Leandro Amaral. Esses caras são, tem um vereador, tem aí um deputado, dois deputados e um prefeito. Desses quatro aí que eu citei. Esses caras, eles vêm mostrando nas redes sociais como é a política correta. E isso vem arrastando muita gente também. Muita gente que tem honestidade, que quer trabalhar, que quer mesmo fazer o correto dentro da política. Vem também criando interesse e participando diretamente. Se candidatando a vereador, a prefeita, a deputado. E isso é bom para a política do Brasil. Tomara que daqui a um tempo a gente tenha mais políticos corretos do que errados. Até porque essa política velha que está aí, meu amigo, não vai para frente não. É sempre a mesma coisa. Hoje a gente não tem candidato a vereador, a prefeito, um candidato bom a prefeito em amontada. Eu não vejo um candidato bom a prefeito em amontada. Mas a gente não tem por quê? Porque era para ser vereadores que estão aí trabalhando, que era para ser candidato a prefeito. Esses vereadores, cara, que trabalhassem correto, eles tinham um nome, um nome a zelar, um nome bom para ser candidato a prefeito. Mas por que não sai nenhum candidato a prefeito de vereador? Porque os vereadores, eles só se preocupam, eles só têm a ideia de estar defendendo um determinado grupo político. E dessa forma, eles deixam de trabalhar da maneira correta, que é fiscalizar o prefeito. Eles preferem se aliar ao prefeito, que é totalmente errado. Eles se aliam ao prefeito e abandonam a população. É uma coisa totalmente errada. A gente tem pensamentos, a gente vai mergulhando em pensamentos, a gente vai mergulhando em ideias, vai mergulhando em informações, principalmente informações. Porque a transparência de informações, ela é muito importante. A gente vem mergulhando nisso daí e a gente vai continuar informando e passando aí para o pessoal. E em relação ao vídeo, pode ficar à vontade. Arrocha não. Quanto mais a população souber, melhor ainda. O pessoal tem que ter esclarecimento e transparência e informação mesmo. Beleza? Valeu, compadre. Bom dia. Tchau, tchau.